A balança comercial, que é a diferença entre exportações e importações, teve superávit de 3 bilhões de dólares em fevereiro. As exportações somaram 16,3 bilhões de dólares no mês passado e as importações 13,2 bilhões, segundo o Ministério da Economia. E na comparação com fevereiro do ano passado, as exportações tiveram um crescimento de 15,5%. Já as importações registraram aumento de 16,7% no período.